Estamos na ilha do Feial, nos Açores, e a paisagem que se encontra atrás de mim é o Vulcão dos Capelinhos. É neste cenário que se vai desenvolver a próxima aventura da Teodora, o mistério do vulcão. Que segredos é que encerra este vulcão? Que mistério está dentro dele? É isso que a Teodora vai ter que descobrir. Mas para isso, a primeira coisa que ela tem a fazer é decifrar a mensagem que está nas paredes do farol dos Capelinhos. E essa mensagem que está no farol dos Capelinhos vai levá-la a atravessar o Oceano Atlântico. E a primeira coisa que ela vai encontrar é o Triângulo das Bermudas, o misterioso Triângulo das Bermudas, onde caem aviões e onde desaparecem barcos. Efetivamente, os barcos desaparecem e os aviões caem, de vez em quando. Mas porquê que isso acontece? Há uma explicação científica para isso e a Teodora vai descobrir porquê que isso acontece. Mas a história não fica por aqui e a Teodora vai até aos Estados Unidos. E aí vão desenrolar-se imensas aventuras, imensos mistérios, mistérios que vocês não fazem ideia, até chegar a um monte, a um monte especial que tem um segredo enorme, um segredo extraordinário e que vai estar ligado ao Vulcão dos Capelinhos. Mas eu não vos vou contar mais história nenhuma, não vos vou contar mais nada. Eu só espero que vocês se divirtam a ler esta nova aventura da Teodora da mesma maneira que eu me diverti a escrevê-la. Até lá, beijinhos para vocês!